Música Estamos aqui no anfiteatro do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição acompanhando as atividades em celebração pelos 25 anos do programa USP Recicla e agora eu converso com a Ana Maria Meira, educadora do programa aqui em Piracicaba uma das grandes incentivadoras das atividades do USP Recicla aqui na cidade de Piracicaba Ana, eu queria que você começasse contando para quem nos assiste um pouco da história de onde é que nasceu a ideia do programa Então é um programa institucional da Universidade de São Paulo que ele surge, as primeiras ideias surgem em 93, muito inspirados pela Eco 92, pela Rio 92 que estudantes começam a ver, estudantes e outros atores da universidade, professores e funcionários começam a ver a necessidade de trazer práticas ambientais para dentro aqui da universidade tendo a universidade como um espaço educador, um espaço de coerência ambiental Então essas conversas começam em 93 e em 94 o programa é então institucionalizado pela Universidade de São Paulo e a partir daí os CAMP passam a fazer esse processo de formação de pessoas, organização de comissões para a implementação desse processo e inicialmente ele foi então acolhido pela CECAI, uma coordenadoria da Universidade de São Paulo para assuntos especiais que hoje não existem mais então por alguns anos ficou na CECAI e depois disso ele foi para a Agência USP de Inovação e em 2012 ele passa então com a universidade criando uma superintendência de gestão ambiental ele passa a ser um programa da superintendência de gestão ambiental mas o mais importante é que ao longo desses 25 anos de trajetória o USP Recicla teve e continua tendo um espaço muito interessante por conta da atuação de estudantes e das demandas em Piracicaba por exemplo a gente tem um diálogo muito grande com a sociedade, com o município com a Secretaria da Educação com diversas instituições que nos alimentam também, que demandam e que faz com que esse programa seja ativo e também a sua atuação dentro da própria universidade Agora como é que se dá essa ação? A gente sabe que o programa USP Recicla ele tem diversas vertentes, muita gente envolvida fala um pouquinho dessas atividades desenvolvidas por vocês mais aqui especificamente em Piracicaba Aqui nós temos, eu vou falar um pouquinho do funcionamento interno e como é que isso é enraizado para a comunidade externa Então internamente nós temos funcionários, o que a gente quer que as pessoas é que elas se apropriem disso, que não é que dependam da educadora, Ana ou de um bolsista estagiário para fazer isso é que elas se apropriem da temática ambiental, da questão de resíduos de outros temas ambientais para que levem isso para o seu cotidiano Então os funcionários aqui são, tem diversos funcionários que eles são eleitos a cada três anos para serem membros de comissões dos PSIC Então tem estratégias para que isso ocorra, estratégias institucionais Então um mecanismo é por meio das comissões Outro mecanismo é por meio então de bolsas de estudantes que eles têm parte da sua formação profissional da sua permanência estudantil desenvolvendo ações socioambientais o que é muito interessante, traz esse protagonismo do estudante que para nós é extremamente importante porque faz com que o estudante ao ser formado nisso, ele também desenvolva essas ações socioambientais onde quer, quaisquer espaços que ele vem atuar E outros espaços são os projetos que nós desenvolvemos e aí tem projetos que nós chamamos de vivências em educação ambiental que nós vamos para as escolas, por exemplo, semestre passado foram atendidos 94 professores da rede municipal de ensino e que isso enraizou para mais ou menos 1.100 estudantes Então eu acho que essa rede, essa forma de se dar vai aos poucos permeando a sociedade Então nós temos aqui também no campus o restaurante universitário que é um espaço educador, porque o aluno tem o exercício de uso cotidiano da caneca durável para evitar o uso de descartável Isso não acontece só no restaurante, mas nos espaços do campus para nós, muito mais do que usar uma caneca durável é um compromisso ambiental, ao repensar sua prática de consumo deixar de usar um descartável, ele repensa o seu papel cidadão E aí tem outros projetos, moradias sustentáveis que nós trazemos pessoas da comunidade ou da comunidade do campus que estudam temas ambientais ou experiências de fora da universidade para dar em oficinas de como é que nós podemos trazer ações sustentáveis para dentro das nossas moradias, captação de água de chuva painel fotovoltaico, minhocário, compostagem e assim por diante, porque sobretudo as pessoas querem práticas as pessoas sabem da importância da questão ambiental mas elas querem práticas que aproximem porque nós vivemos um momento de grande distanciamento das questões ambientais E aí tem outros projetos, poderia citar diversos projeto com as crianças aqui da creche e assim vai mas o mais importante eu acho que é isso é que as pessoas se apropriem desse processo empoderar as pessoas para que elas se sintam pertencentes acho que o pertencimento é uma questão muito forte para o indivíduo dele entender o porquê porque às vezes as pessoas falam da questão ambiental como se fossem muito distantes mas é entender que é uma responsabilidade do indivíduo é claro, tem que ter política pública tem que ter um contexto governamental mas também tem o papel do indivíduo que é essencial para a sobrevivência planetária E feito um balanço desses primeiros 25 anos quais são na sua opinião os desafios do USP Recicla para os próximos 25? Olha, tem diversos eu acho que se a gente for pensar ainda no que a gente tem para melhorar com relação às questões ambientais porque eu penso no USP Recicla hoje não só com relação a resíduos sólidos é um tema que a gente ainda tem uma série de desdobramento uma série de legislações a cumprir a política nacional de resíduos sólidos a universidade está caminhando para isso mas as instituições também precisam fazer o seu papel mas sobretudo sobre outras questões ambientais que nós precisamos favorecer então eu acho que a demanda a gente vai ter por muito tempo nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa fazer precisa incentivar, motivar as pessoas a fazerem mais e melhor porque acho que não é só a questão econômica, financeira acho que a gente tem que ter uma preocupação com a qualidade e com a sobrevivência coletiva então Ana, muito obrigado e parabéns pelos 25 anos e você continua conosco nós voltamos em instantes a gente vai ver Abertura